Em Chapecó, a tradicional feira do peixe deve comercializar mais de 50 toneladas. A procura pelo pescado começou logo cedo. Muita gente aproveitou o início da feira para garantir o almoço da sexta-feira santa. Mas achei bonito ali, bem organizado, os peixinhos bem fresquinhos, né? Melhora ainda, é isso aí. O peixe que a gente está adquirindo hoje é uma tradição já, é uma comida saudável, a gente come durante o ano todo, eles sempre estão aí, estão fresquinhos, embalados, certinhos, só consumir. Esta é uma das mais de 20 bancas espalhadas por diferentes bairros de Chapecó. Por aqui o movimento começou já nas primeiras horas desta quarta-feira. Em dois dias e meio de feira, este psicultor deve comercializar pelo menos 15 toneladas de peixe. Este ano, vamos dizer, caiu em data boa, outros anos caiu em final de mês e já complica. Mas este ano caiu em data boa, a Semana Santa, e a procura por hoje cedo está excelente. A feira segue até amanhã. Já na sexta, que é feriado, termina ao meio-dia. E quem não tem como ir no centro, pode procurar outras peixarias distribuídas pela cidade. Essa aí é a grande questão, é chegar perto do consumidor e também com produtos de qualidade, a exemplo do que está sendo comercializado pelos produtores chapecoenses.